Apex Brasil, no ar. Apex Brasil é a agência responsável por promover as exportações brasileiras e atrair investimentos estrangeiros. Quer gerar mais negócios para a sua empresa? Exportar é um bom caminho e Apex Brasil pode ajudar. A agência tem soluções que atendem tanto as empresas que já exportam, como aquelas que pretendem exportar. Com a palavra, o coordenador de promoção de negócios da Apex Brasil, Rafael Prado. O empresário que decide entrar no cenário internacional tem diversas vantagens àquela empresa que não exporta. Por exemplo, ele tem uma fonte de receita a mais, então ele pode positivar seu fluxo de caixa. O produto dele é mais inovador, mais competitivo, no que tange de qualidade, inclusive no mercado interno. Ele está conectado com as cadeias globais de valor, além de acessar novos mercados, que ele vai diluir o risco e viram exportadores já maduros e seguem com pernas próprias. Acesse apexbrasil.com.br